Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu estou trazendo para você previsões para o coronavírus no Brasil e no mundo. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Querendo vir uma hora de Afrodite com magias para a sua vida amorosa, para a sua prosperidade, querendo o curso de Reiki nível 1, o Reiki Uzi nível 1, tem o link na descrição também. E querendo escutar o som da prosperidade, tem o link na descrição do vídeo também. Sem mais delongas, vamos começar. Essas previsões são baseadas sempre no oráculo da deusa, na minha intuição, na minha evidência e na numerologia. Hoje também vou dar uma leve pincelada em astrologia para essa previsão, mas a principal evidência, carta, intuição e numerologia, para a gente tomar isso como previsão. E antes de gravar esse vídeo, eu reúno tudo que eu consegui apurar com essas formas, com essas formas oraculares, e trago por escrito para tornar o vídeo mais dinâmico para você. E começando com o assunto do momento, a CPI da Covid. E é nisso que eu vou entrar com a astrologia, falando da super lua que nós tivemos essa semana. Essa super lua, ela vai gerar, está gerando já, mas vai gerar ainda mais, tensões. Esses próximos 10, 12 dias ainda, vocês verão tensões ocasionadas por essa super lua. Muita verdade vindo à tona, muito estresse político, muito estresse também familiar, as pessoas, enfim, estressadas, mas sobretudo no meio político. Essa super lua, ela vem falar de coisas de grande repercussão a nível nacional, coisas sendo descobertas. E é o que eu prevejo também, além da astrologia, através da numerologia, da evidência, das cartas, da intuição, a CPI, ela vai mostrar coisas assim que vão chocar o país. Coisas... o país já está constantemente chocado, né? O brasileiro vive constantemente chocado com as atrocidades do ser e daquela gente que o acompanha, né? Mas, mais coisas serão descobertas ainda. Tentarão atrasar na justiça, pedindo coisas contra, enfim, entrando com ações contra a CPI, não vão conseguir. O governo não vai conseguir impedir a CPI de funcionar. Pode tentar atrasar, mas não vai conseguir. Então, o governo vai tentar fazer pressão, mas o governo é minoria ali. E o governo será vencido, nesse caso. O governo vai sair jogando cortina de fumaça, ou seja, vai tentar desviar o foco, vai tentar falar de outras coisas, mas o foco vai ser a CPI, tá? E assim, gente, mensagens vão ser descobertas, prints, gravações, documentos, muita coisa vai ser revelada durante essa CPI e vai mostrar, sim, a má gestão dessa pandemia. E vão perguntar, Pedro, mas isso vai dar em pizza? Não vai dar em nada? O que vai acontecer, né? Gente, a CPI vai ajudar o governo a ficar muito desgastado. A CPI vai ser a pá de cal que vai mostrar que esse governo não vai durar muito tempo. Eu venho falando isso nos vídeos já e é o que eu prevejo. Eu prevejo que esse governo não vence a eleição do ano que vem, tá? Se fosse hoje, não venceria. Esse governo não vença a eleição do ano que vem. E caso vença, cairá no máximo um ano de mandato, tá? Esse governo não se sustenta por muito tempo. Não vejo mais alicerce espiritual para que ele fique de pé. Não vejo impeachment agora, tá? Esquece essa coisa de impeachment. Será vencido nas urnas, tá? E assim, a CPI vai trazer muita verdade. Realmente, vocês vão ter notícias disso nos próximos dias. E prosseguindo agora com os assuntos, a Anvisa e a Sputnik, né? A vacina russa, a Sputnik V. Nunca sei se é a Sputnik V ou se é a Sputnik V, né? Se é o algarismo romano ou se é a letra. Mas, enfim, vamos chamar de Sputnik. A Anvisa e a Sputnik travaram, estão travando essa semana uma longa e árdua briga, né? A Anvisa negou a importação da vacina russa por falta de dados e risco de doenças por falha em fabricação. Alguns países já estão utilizando essa vacina no seu cronograma, né? Mas, sim, há caroço nesse angu. E eu falei isso meses atrás, que a vacina russa teria muitos problemas com alguns países, entre eles o Brasil. Eu acho que eu falei, fiz previsões pra isso em julho, agosto do ano passado, se não me engano, né? Eu não vejo essa vacina matando as pessoas, como o povo tem. Ah, vai ter veneno ali dentro. Não. Calma, 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 calma. Mas, assim, há uma mistura de amadorismo burocrático por parte da farmacêutica com algo científico que não se está comentando a respeito dessa vacina. Eu não sei ao certo o que é, porque eu não sou cientista, mas, nas leituras que eu fiz com a carta, mostra alguma coisinha errada. As cartas não estão muito positivas pra essa vacina no que diz respeito ao fundamento dela, né? Como ela é composta e o que ela pode reverberar mais à frente. Não vejo gravidade, mas são coisas que teriam que ser corrigidas, sabe? Sobretudo nos últimos lotes dessa vacina, tá bom? É uma coisa que dá pra corrigir, é um pequeno errinho aqui e ali, a nível de burocracia e também a nível científico, a nível técnico. Não acho que isso vai comprometer, não vejo milhões morrendo por conta dessa vacina, nada disso. Pelo contrário, eu acho que deveriam arrumar logo, tanto a farmacêutica deveria agilizar logo essa documentação toda e também corrigir essa questão científica, que é uma coisa pequena em lotes, para que essa vacina seja aprovada e possa ser utilizada no Brasil. Enquanto a farmacêutica ficar de briguinha, tentando botar essa vacina no tapetão, tentar falar no Twitter, tentar brigar com a Anvisa, não vai ser aprovada, tá? A justiça vai agir, vejo que governadores brasileiros vão recorrer ao Supremo, isso vai dar muito pano pra manga ainda, mas entendam uma coisa, se fosse apenas motivação política do governo da Anvisa não querer liberar para os governadores do Nordeste, entendam bem. Se fosse apenas motivação política, a Anvisa não tinha liberado a Coronavac, que é uma vacina chinesa e é uma vacina bancada pelo Dória. Então, a Rússia e os governadores de oposição do Nordeste, o Dória é de oposição e a Coronavac é chinesa. Então, em tese, politicamente falando, o governo teria mais razões, caso houvesse interferência, não estou falando que há, caso houvesse interferência, de barrar a vacina do Dória, a vacina da Coronavac. Então, existe um pouquinho de questão política, mas isso não é o fator determinante. O fator determinante é burocracia, essa farmacêutica tem coisas assim a serem mostradas, que não estão sendo mostradas, precisa ser colocado isso ali no papel, tá? Uma má vontade, sabe? É uma coisa muito, eu diria, amadora nesse caso, burocrática, né? Quem faz essa parte burocrática dessa farmacêutica, precisa rever os conceitos, precisa agilizar as coisas que são pedidas, né? Ah, mas estão pedindo mais documentos para a nossa do que pediram para a outra. Meu filho, dane-se, resolve, caramba. Estão pedindo mais é porque há motivos para ser pedido e tem que resolver. Ora, bolas. O brasileiro, quando vai fazer, sei lá, querer comprar a casa própria, não preenche um monte de documento? E, às vezes, a pessoa está com o nome não tão legal, com o score não tão legal, e aí o banco faz um esforço, o gerente, às vezes, faz um esforço para que a pessoa consiga o financiamento, dá uma papelada extra para a pessoa responder, e a pessoa não preenche, a pessoa não consegue? Então, para de graça, ô Sputnik. O que é isso? Manda essa papelada, caramba. Mas, enfim, fazendo isso e corrigindo alguma questão científica ali nesses últimos lotes para cá, eu vejo, sim, essa vacina tendo chance de ser liberada, porque eu não vejo certeza, não vejo carimbo de aprovada ainda. Eu vejo muita disputa judicial, se houvesse menos corpo mole, menos, sabe, incompetência por parte dessa farmacêutica, eu diria, a vacina já estaria aprovada. Mas, aí fica a critério dos envolvidos, né? E outra coisa, gente, Paulo Guedes, esse ministro, um dos piores ministros da parte econômica que nós tivemos na nossa história, vamos na história recente, falando, abre aspas, o chinês inventou o vírus e a vacina dele é menos efetiva do que a americana. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então, os caras falam, qual é o vírus? É esse? Tá bom. Decodifica. Tá aqui a vacina da Pfizer. É melhor do que as outras. Fecha aspas. Declarou Paulo Guedes durante a reunião do Conselho de Saúde complementar. Que absurdo é esse? Primeiro, esse cidadão, esse senhor, fala que o povo adora ele, comenta nos mercados, só se for o mercado financeiro da, né, do qual ele é amiguinho, mercado financeiro, não a maioria, a minoria hoje em dia, que gosta dele. É um absurdo ele falar mal da China. Se não fosse China, a gente não ia ter insumo para a Coronavac, não ia ter 90% do povo, dos dizer, não ia ter 90% dos que foram vacinados, vacinados, dos 13, 14, 15% da população vacinada que nós temos, 13,5% é Coronavac. A gente ia estar em 1%, 2% da população vacinada com uma dose. Se não fosse a Coronavac, se não fosse insumo vindo da China, se não fosse Butantan, se não fosse vacina chinesa, senhor Paulo Guedes. E ainda estremece relações comerciais e diplomáticas com o nosso maior parceiro comercial. Se a China criou o vírus, se não criou, não cabe a mim julgar, não cabe a mim ver, quem cabe a OMS, a ONU investigarem posteriormente. O que cabe falar é o seguinte, esse cidadão é um desastre. Ele, é um absurdo o que ele fala. Aí vão falar, ah, ele cai, não cai, que o pessoal fica perguntando, Paulo Guedes cai, não cai? Não cai. Vocês querem saber? Ele não cai. O que vai acontecer é o seguinte, vai haver um desmembramento, eu vou falar disso num vídeo futuro de previsões políticas, mas o que eu prevejo é que ocorra um desmembramento no Ministério da Economia. Esse desmembramento deve fazer com que alguns aliados sejam alocados ali, recria-se Ministério de Trabalho, de Previdência e tudo mais, e ele fica na fazenda. Mas ele é um dos mais fanáticos pelo ser, ele é um dos mais, assim, defensores do ser. Iludem-se, iludam-se, né? Os que pensam, os que pensam que ele é independente, que ele que acalma o presidente. Não, ele é, ele é pau-mandado, ele, sabe, ele faz o que é determinado ali pelo outro, tá? Ele chia um pouquinho, mas ele faz. Então, não vai cair assim, ah, vai pedir demissão agora, não, ele vai ficar, vai atrapalhar o Brasil. Mas, enfim, a não ser que ele tome do nada vergonha na cara, né, e queira, e peça pra sair. Mas, mesmo assim, não vejo isso por agora, não. E o Pazuello, ex-ministro da saúde, o pior ministro da saúde que o nosso país já teve na nossa história, em 500 anos, 521 anos, andando num shopping de Manaus, abordado por uma cidadã, o ex-ministro da saúde responde, abre aspas, onde compra isso? Fecha aspas, pra questão da máscara, né? Ela perguntou pra ele, onde compra, o senhor não vai usar máscara? Cadê a máscara, ministro? E ele, abre aspas, onde compra isso? Fecha aspas. Que absurdo é esse? Esse homem, ele vai ter, sim, a investigação devida, e eu vejo, sim, a justiça agindo pro lado dele, como deve ser, obviamente, né, porque é uma pessoa totalmente irresponsável, é uma pessoa irresponsável do ponto de vista humano, né, e responsável por várias coisas ruins que aconteceram recentemente no nosso país. Outra notícia impactante. Um vereador de Santa Bárbara do Leste, Minas Gerais, abriu o caixão de um cidadão para, em tese, provar que o mesmo não morreu de Covid. Criatura, o que você vai fazer, exumação no corpo? O partido dele, o PT, o afastou de suas funções e diz que o mesmo responderá no conselho de ética do partido por conta do ocorrido. O cara tava falando que aquilo ali era pra, é questão política, questão econômica, que aquilo ali é pro, sabe, um cara do PT vem com o mesmo discursinho do pessoal que defende o ser. O que que é isso? Querendo mexer em caixão pra falar, como que ele ia comprovar ali com o facão na mão que ele ia, que o cara não morreu, que a pessoa não morreu de Covid. Absurdo, né? É um absurdo que as pessoas andam perpetrando nesse país. O Ministério Público Estadual do Ceará multou a operadora de saúde Apvida, uma das maiores da área de saúde privada do país, em 468 mil por impor que os médicos prescrevam cloroquina ou hidroxicloroquina a paciente com Covid. Foi pouco. Tinha que ser 20 vezes isso, tinha que ser 100 vezes isso. Porque vida não tem preço. Receita uma coisa dessa, a pessoa piora de outra coisa, desenvolve problema em N lugares do corpo, é pouco. Foi pouco, 468 mil. Foi pouco. E vocês vão ver mais coisas dessas, de instituições privadas querendo lavar a mão, lavar as mãos pra poder ter ali o dinheiro da mensalidade do plano todo mês, mas não prestando um bom atendimento. E plano só aumenta, os planos só aumentam, ninguém fiscaliza, vai continuar assim sem fiscalização, enfim. Mas é um absurdo, só trouxe essa notícia pra ver como as coisas estão. Outra notícia, agora uma notícia melhorzinha um pouco. Pela primeira vez, e eu vou falar, além da notícia, vou fazer uma previsão em cima disso. Pela primeira vez em cinco meses, taxa de transmissão da Covid cai pra menos de um no Brasil, apontam em Imperial College. Imperial College, não sei falar inglês, deve ser assim pronunciado, não sei. Número que registra o ritmo de transmissões do país sugere que cada 100 pessoas com vírus no Brasil infectam outras 93. Notícia boa, porque de fato há curva de queda nesse momento no Brasil, mas não se iludam, tá? Não se iludam. Teremos uma nova onda da pandemia. Primeira mão trago isso pra vocês. Eu prevejo, sim, creio eu, que junho, mais ou menos, junho, julho, tá? Festas de São João, festas junina, como você queira chamar. Pessoal também desrespeitando, ah, as coisas estão melhorando, a vacinação está avançando. E aí vindo uma nova onda, tá? E sim, gente, entre setembro e novembro, eu fiz previsão lá no comecinho do ano sobre isso, entre setembro e novembro deste ano, haverá uma melhora, uma redução nos casos, tá? Mas em nenhum momento eu falei que ia acabar a pandemia, em nenhum momento que eu falei que a pandemia ia ficar controlada, não. Falei que ia ter uma redução. Creio eu, pelo que eu vi, entre setembro e novembro vamos ter uma boa parcela da população imunizada e protegida contra o vírus. As hospitalizações, as internações, as mortes vão cair bastante comparado ao que estamos vivendo hoje. Mas não se iludam, ah, vamos viver zero mortes igual Portugal, igual Nova Zelândia, Reino Unido. não, nem tão cedo isso, vai demorar um pouco mais para o Brasil chegar nesse patamar, tá? E essa segunda, essa segunda, não, terceira também, não, acho que é a quarta onda da Covid chegando ali para o meio do ano. Então, antes de haver redução de setembro a novembro, essa nova onda chegando para o meio do ano. Até lá, haverá uma redução agora, finalzinho de abril, começo de maio, em diante vai haver uma redução, mas o meio do ano aumenta, tá? A solidariedade do mundo com a Índia, né, que virou o novo epicentro global, como previsto nesse canal há semanas. E por que que os Estados Unidos e a Europa ajudam a Índia e não ajudam o Brasil? Por qual motivo? Tem dois. População indiana seis vezes maior que a nossa, né, e o descontrole da pandemia por lá pode ocasionar a criação, pode ocasionar que o vírus gere novas mutações de si mesmo, né, sendo um verdadeiro laboratório viral, né, isso é importante para que eles contenham a pandemia por lá, tentem conter para que não haja esse tipo de proliferação de novas variações da doença. Segundo motivo, tem nome e sobrenome, eu não vou falar que eu não gosto de atrair coisa ruim, mas aquele ser das trevas é o grande impedimento para que o Brasil não, perdão, para que o mundo não se compadeça do Brasil, para que o mundo não ajude o Brasil. Mas até vamos ver algumas coisas isoladas, ah, país tal, tá com, é, sobrando vacina, vai mandar vacina para a COVAX, para o consórcio de vacinas mundial, tá, laboratório tal, país tal, estão com vacina sobrando da AstraZeneca, com vacina sobrando da Janssen, vacina sobrando disso, daquilo, vamos mandar alguma coisinha para o Brasil, vão, mas poderia ser uma ajuda muito maior se não fosse esse desgoverno atual. e outra coisa, eu previ que vocês veriam artistas se aglomerando, né, e essa semana uma tal de, eu não sei nem como se pronuncia isso, GQ, GK, sei lá, diz que é famosa, né, tem uns milhões aí de seguidores em rede social, eu nunca ouvi falar na minha vida, eu sou jovem, mas nunca ouvi falar dessa, dessa senhora, dessa senhorita, mas enfim, a internet caindo em cima dela, perguntando se a mesma é imune à COVID, né, porque ela faz, né, ela se reúne com ex-BBBs, ela se reúne com não sei quem, vai fazendo um monte de coisa, né, e vocês já viram em verão coisas ainda piores relacionadas a pessoas famosas nesses próximos dias e semanas, verdadeiro absurdo, prevejo festas em barco, festas em cobertura, festas em mansão, aguardem em verão, aguardem em verão, tá, outra coisa que eu falei também aconteceu, escassez de oxigênio em muitos municípios, como falado aqui no canal, semanas, além disso, muitos municípios ficando sem kit intubação, sem máscara, sem teste para covid, sem capote, sem aventais, sem luvas e até alguns sem álcool em gel. Muitos lugares só terão auxílio da iniciativa privada e um pouquinho do governo federal após muita pressão e após a CPI da covid agindo contra o governo. É um absurdo, vocês verão cenas horripilantes, quem é profissional de saúde sabe do que eu estou falando, né, e assim, as pessoas entubadas, sofrendo com a doença e morrendo por falta de medicação adequada, gente amarrada à cama por falta de sedação, é um absurdo. Onde chegamos com o nosso Brasil? Decisão errada, como o pessoal sempre fala, o voto decide, gente, o voto decide isso. E o outro lá, o ser das trevas, vai me falar, se o Haddad tivesse ganhado, como que teria sido? Teria sido bem menos pior, meu querido. Teria sido bem menos pior. Querido não, querido não é querido por mim. Eu quero que ele vá porra e que ele saia logo do poder e arque com a justiça que agirá sobre ele. Então, a questão é a seguinte, como que uma pessoa, como que alguém não se arrepende de ter votado nesse ser? Ai Pedro, mas era uma decisão difícil porque o candidato era de partido envolvido com isso. Tá bom, meu querido, mas olha só, podia ter vários problemas políticos relacionados a outro partido, mas em momento algum, eu jamais ia acreditar que o outro candidato, Haddad, ia fazer uma gestão tão horrorosa da pandemia como está sendo feita por esse, pelo ser que ganhou a eleição. Então, não tem nem comparação. Não tem nem comparação. Mas enfim, ainda há tempo de voltar atrás, gente. A próxima eleição está chegando, há tempo, há outras opções, não apenas extremos. Se você gosta de um extremo que não seja o ser atual, ok, vá pra lá, vota no outro, acha que existe salvador da pátria, eu não acredito em salvador da pátria, inclusive, energeticamente, espiritualmente falando, pessoas que defendem muito políticos, tem políticos de estimação, fulano foi o melhor presidente, fulano é o melhor, é o salvador, é o pai dos pobres, é o pai de não sei o que, isso é errado, espiritualmente falando. Você está cultuando uma pessoa que tem muitos erros, muitos erros, além do seu fanatismo político, existem sim erros ali, acertos vários, mas existem erros, e é errado espiritualmente falando. Você acaba cultuando uma pessoa que é uma pessoa, vai cultuar uma pessoa? Ninguém pode cultuar ninguém, a gente tem que cultuar divindades, cultuar seres espirituais, a fonte criadora, o universo, isso é para cultuar, não é para cultuar um político, cheio de erro. Então, se você quiser outro extremo, beleza, melhor do que você das trevas, isso é fato, vai ser melhor. Hoje, quem venceria a eleição seria o Lula, hoje, feita hoje a eleição, o Lula venceria, e venceria com uma larga vantagem até. Mas, existem outras opções, tem que ver aí o centro, o centro democrático, que fala agora. Então, outras opções surgirão, surgirão, mas qualquer uma delas, qualquer uma, será menos pior do que o ser. E assim, há tempo de mudar o nosso país. Como? Não votando nesse ser. É isso. Bom, mais uma previsão acertada, redução na expectativa do número de doses, como eu previ aqui semanas atrás. Venho falando isso no canal, toda vez que eu falo, passam-se poucos dias, o Ministério anuncia que vão ser menos vacinas ainda disponibilizadas à população. Parece que o governo espera eu falar aqui no vídeo, claro que não é isso, mas o governo espera eu falar no vídeo para soltar o comunicado. Eu vou ver se eu paro de falar para ver se aumenta o número de doses. Claro que não tem nada a ver, mas seria bom aumentar atrasos, enfim. Vamos agora com as previsões para os continentes. E fica nesse vídeo, porque eu vou falar de América, África, Oceania, Europa, Ásia, mas eu vou voltar a falar do Brasil, quantidade de vacinados, como que vai ser essa vacinação, falar de estado para estado, segura aí, não sai do vídeo não. Na América, além do Brasil, o aumento expressivo de casos se confirmou em muitos países, com os quais eu previ ali nas últimas semanas. Argentina e Colômbia, por exemplo, ainda verão um aumento até que haja estabilização no contágio. No Chile, Canadá e Uruguai, acertei a redução do número de casos que previ na semana passada. Acertei também que os Estados Unidos teriam vacinado algo em torno de 42,5% da população até esse dia 28 e prevejo que até o dia 5 de maio será em torno de 45% da população vacinada nos Estados Unidos. Isso com pelo menos uma dose. Em torno de 31% com as duas doses lá na terra do Tio Sam. E este número é considerado a população total. Entre adultos é maior, entre idosos é maior ainda. Além disso, haverá também uma redução no número de casos nos Estados Unidos nos próximos dias. Na África, o número de casos aumenta de forma preocupante na Angola e no Egito. Um beijo para o pessoal da Angola, o pessoal que é angolano, mora na Angola, mora em outros países, tem muitos clientes que são da Angola. Muito prazer atendê-los. Um beijão para vocês. Se cuidem, angolanos, pelo amor de céus. Então, os casos aumentam na Angola e no Egito. Na África do Sul, os casos aumentarão em menor escala. Além desses países, a tendência de estabilidade e redução nos números de casos e mortes no continente africano. Na Oceania, Nova Zelândia e Austrália controlando bem a pandemia, mas eu diria que a Austrália, ela precisa tomar cuidado. Os casos que antes eram 10 por dia viraram 30 e devem crescer um pouco mais. Uma tendência de leve e alta nos próximos dias. Não adianta fazer evento, show, jogo de futebol, caramba 4, para 70 mil pessoas, para 50 mil pessoas, sem vacina para todo mundo. O pessoal acha que a Austrália e a Nova Zelândia estão vacinando? Não. Eles estão liberando, afrouxando as medidas porque não há mais pessoas vindas de fora, contágio é interno, pouca gente, mas eles precisam se cuidar, precisam cuidar sim e vacinar rapidamente as pessoas por lá, principalmente a Austrália. A Nova Zelândia eu até vejo um controle maior, mas a Austrália tem que ficar de olho. Na Ásia, aumento de casos no Iraque, Índia, Coreia do Sul, Japão, como previsto semana passada, realmente se concretizou. Os casos por lá continuarão crescentes ainda nesses próximos dias, sendo que na Índia, gente, colapso acontecendo cada vez mais. O país baterá recorde diário de casos e mortes, vem falando isso há meses aqui para você e realmente se confirmou. E com isso, a Índia vai segurar insumos, vai segurar vacinas, também prevejo que a Índia vai liberar vacinação de outros imunizantes por lá, que não sejam de fabricação própria, até por conta da alta demanda. Então, eles vão segurar os insumos para não exportar e vão aprovar novas vacinas por lá. E países desenvolvidos vão ajudar, sim, a nível humanitário à Índia. No Japão, o número de casos aumentando bastante e será assim daqui até as Olimpíadas. Eu prevejo uma grande onda de coronavírus em solo japonês por conta do evento. O restante do continente tem de haver uma redução nos próximos dias. E o pessoal pergunta, Pedro, por que não cancelam a Olimpíada? São bilhões e bilhões e bilhões investidos em Olimpíada. Eu primeiro defendo a vida, por mim cancelava. Mas o Japão gastou muito dinheiro. Na cabeça deles, eles precisam manter a Olimpíada funcionando ali para terem pelo menos algum retorno com esse investimento que fizeram. Então, é complicado. Eu vejo um protesto acontecendo, coisas que vão tentar, até a nível político lá em solo japonês, tentar impedir a realização da Olimpíada, mas por enquanto que eu vejo ela acontecendo, sim, essa onda bem forte chegando no Japão. Na Europa, casos aumentando na Alemanha e nos Países Baixos, a vacinação tende a ser acelerada em grande parte do continente com a chegada e contratação de novas vacinas. O Reino Unido deve alcançar a marca de 51,5% da população vacinada com ao menos uma das doses nesses próximos sete a dez dias, sendo que este número cresce se pegarmos apenas a população adulta para esse cálculo. E as restrições por lá vão diminuir, visto que o contágio o número de mortes permanece em baixos. A questão é que com essa vida noturna voltando, as pessoas vão se descuidar e isso pode gerar uma nova onda de contágio daqui a algumas semanas, bem menor que a anterior, mas ainda assim preocupante. Saímos num jornal, um tabloide, que o ministro, o primeiro ministro britânico, tinha falado uma coisa horrorosa sobre essa questão de lockdown e tudo mais. Eu não vou julgar isso, não vou falar se foi verdade, se não foi, precisa ser apurado, mas se ele pensa dessa forma é um absurdo, é um absurdo. Mas o que eu vejo, pelo menos para o lado bom do Reino Unido, é que mesmo que haja uma nova onda, será bem menor do que as outras. Será bem menor, as pessoas vão se contaminar, mas não vão morrer, não vão a óbito por conta da vacina. E falando nessa questão de vacina, o pessoal está muito preocupado com essa vacina da AstraZeneca. Entenda bem, gente, a AstraZeneca, ela protege contra o vírus. Tem gente que pode pegar, tem, mas as pessoas não vão a óbito. Mas dá efeito colateral, gente, qualquer remédio dá, você às vezes toma um remédio para dor de cabeça e vai ter uma dor de barriga, sei lá, entendeu? Efeito colateral. Então, a vacina que foi feita em meses, em um ano, vai ter efeito colateral, é óbvio, mas não vai levar a óbito. É melhor você ter o quê? Uma dor de barriga, um enjoo, uma dor de cabeça 3, 5, 7 dias ou morrer? O que você prefere? Então, pensa bem, não é para deixar de tomar uma vacina, mas porque a vizinha falou que tomou e ficou passando mal dois dias. Antes de passar mal dois dias em casa, sem ser hospitalizada, do que ser entubada, minha senhora. Então, pensa bem nisso. Vacina que salva, vacina é que salva. Vai ter os efeitos colaterais? Vai. Um em um milhão, vão ter casos graves de efeitos colaterais? Vão, mas é um em um milhão. É menos pior um em um milhão do que dez mil em um milhão, do que cem mil casos e óbitos em um milhão, né? Então, fica atento nisso. Tem que tomar a vacina. Tome a segunda dose também. Tem muita gente aqui que vê o canal, que já tem mais idade, tem que tomar a segunda dose, não está querendo ir. Tem que tomar. Bom, em Portugal, serão aproximadamente 836 mil casos até o dia 5 de maio, os casos reduzindo bastante por lá, sendo 796 mil recuperados e quase 17 mil mortes. Acertei com precisão semana passada os números relacionados a contágios e recuperados e também acertei que Portugal teria algo em torno de 22% da população vacinada com pelo menos uma dose até esse dia 28 de abril. Até o dia 5 de maio, Portugal terá em torno de 24% da população vacinada com ao menos uma das doses da vacina e o país conseguirá chegar ali a julho, julho, agosto, mês 7, mês 8, com uma situação muito mais tranquila com relação à pandemia. Mesmo assim, pessoal de Portugal, peço que não se descuidem. E Brasil, gente? Como que o Brasil vai ficar? O Brasil serão aproximadamente 14,9 milhões de casos até o dia 5 de maio. A notícia boa é que chegaremos a aproximadamente 33 milhões de vacinados com ao menos uma dose, representando algo em torno de 15,5% da população total. O Brasil chegará também nos próximos dias a 13,4 milhões de pessoas recuperadas da Covid. Lembre-se, no entanto, ter pego uma vez não significa que está imune para sempre, pois as pessoas continuam suscetíveis a novas variações. Infelizmente, o número de mortes continuará alto com aproximadamente 14... Perdão, com aproximadamente 410 mil mortes até o dia 5 de maio. 410 mil pais, mães, avôs, avós, amigos e amigas, irmãos e irmãs, namoradas, namorados, esposos, maridos, primos, primas, vizinhos, vizinhas, mais de 410 mil sonhos, mais de 410 mil histórias que não podem ser apagadas e que não podem ser consideradas apenas como números. O Brasil continuará nessa tendência de ter entre 2 a 3 mil e 500 mortes por dia pelos próximos dias. Haverá uma redução, uma ligeira redução haverá, mas essa tendência de 2 a 3 mil casos continuará no Brasil e o Brasil vai passar, sim, até o fim desse mês, agora de abril, 400 mil mortes por Covid e antes do meio do ano serão 500, aproximadamente 500 mil mortes por Covid. Nosso país é um dos piores no mundo no que diz respeito ao combate à pandemia. No momento atual é o segundo pior, no momento atual. Tudo por conta do negacionismo, da ignorância, do obscurantismo, da lavagem cerebral, do ego, das fake news, da incompetência, da burrice e das energias péssimas que rondam essa perna e também, eu diria da... O ego falei, mas é uma outra palavra que cabe. O ego, mas também o egoísmo das pessoas. O egoísmo das pessoas que vão aglomerar numa festinha, o egoísmo das pessoas que vão... Ah, eu vou fazer resenha na casa de um amigo. Antigamente, resenha era coisa que você fazia sobre livro, fazer uma resenha sobre livro. Hoje inventaram que resenha é a pessoa pegar uma bebida e um pedaço de carne e fazer um churrasco na casa do outro. Isso virou resenha. Não sei por que a nossa língua portuguesa está sendo destruída pelas pessoas mais jovens. Mas, enfim, problema... Eu sou jovem, mas problema... Critico mesmo. Então, o que acontece? O egoísmo é justamente por conta dessas pessoas que vão aglomerar na casa do outro. Vão na festinha do parente. Ah, mas o fulano está fazendo 25 anos. O fulano está fazendo 40 anos. Ah, é boda de prata do casal. Ah, é festa de 15 anos da menina. Tem que ter. Tem que ter o caramba. Não pode ter festa de nenhuma espécie, de nenhuma natureza. Ah, Pedro, você está sendo muito trágico. Trágico que não, pessoas estão morrendo. Porque, olha só, a pessoa que vai para uma festa, primeiro que ela pode contaminar os outros. Eu atendo várias pessoas, vários clientes, vários clientes que falam isso. Ah, mas a pessoa pegou, resumindo, a pessoa pegou fazendo uma festinha para 5 pessoas, um bolinho na casa da vizinha, um bolinho na casa da irmã, um bolinho na casa da filha e pegou. E ficou de cama. Não é um caso, não são dois, vários e vários. Vários e vários. E eu sempre falo, fulano, eu não posso ver se a pessoa vai pegar ou não, mas eu sempre falo nas previsões que eu faço nas consultas. Fulano, olha só, toma cuidado que eu vejo uma oportunidade aparecendo de uma aglomeraçãozinha. Não vá. Não vá. A pessoa escuta, ela mantém o isolamento. Agora, se ela não escuta, depois não vem falar nada. Porque eu prevejo ali, eu falo que a pessoa tem essa situação aparecendo e tem que ser evitada. Dá para ser evitada. Então, é necessário cuidar. Então, é o egoísmo das pessoas que vão para a festinha, é o egoísmo das pessoas que não usam máscara. Uma coisa é você ter que trabalhar, porque senão o seu chefe te manda embora. Ok? Vá trabalhar, mas vai de máscara. Vai de máscara. Agora, o pessoal que me bota aquela máscara no queixo ou aquela máscara com o nariz de fora, isso é egoísmo, isso é maldade. O nome disso é maldade. A pessoa pode ser assintomática, mas ela passa para outra pessoa. Ah, mas o jovem não pega. O jovem pega. Então, eu acho um absurdo o egoísmo das pessoas. Além do desgoverno, eu acho as pessoas, o brasileiro, o brasileiro, ele precisa, ele precisa se purificar imediatamente. Purificar as ideias, purificar as atitudes. Porque não adianta criticar um governo que é muito ruim, mas que ele é o reflexo do povo. É duro eu falar isso, muita gente não vai gostar, mas é a realidade. Ok, eu não votei nele, eu não carrego essa culpa. Ok, eu sei que muitos, a maioria que vê o vídeo não votou. 70, 80% não votou, 19%, 19 a 29% das pessoas votou e se arrependeu, está vendo esse vídeo. 1% votou e defende. Aí esse pessoal quer que vá para o outro canal. Não quero aqui. Vá para um umbral junto com esse ser. Esse 1% que ainda defende ele, que está no canal. Mas enfim. Então, é o reflexo do povo, não o nosso reflexo, nós que somos contra, mas a grande massa da população é regida pela ignorância. Isso não vem através de estudo não, tá gente? Ah, porque o país tem baixo investimento em educação? Ok, isso é uma coisa, mas é uma ignorância, uma maldade latente. Isso aí não é só do pobre não, o rico também. Vai falar aqui, eu acho errado quando a pessoa fala que só as pessoas pobres que não entendem, gente. não é porque a pessoa não teve o estudo, oportunidade, que ela não vai ser inteligente. É óbvio que, eu acho até que as pessoas que têm menos oportunidade são mais inteligentes, que conseguem sim levar uma vida, conseguem sobreviver nesse país sem oportunidade, nesse país desigual. Então, essa questão de ignorância vai do pobre ao rico, na classe média, todas as classes, todas as cores, todas as camadas sociais, todos os gêneros, sexos, todas, todos, religiões, tá em tudo, tá embrenhado na nossa sociedade. E a gente precisa rever muitos posicionamentos, rever esse egoísmo, essa energia densa do brasileiro, né, essa energia ruim. Um dia, eu vou pegar, se você quiser, eu vou fazer um vídeo sobre a numerologia do Brasil e sobre também a pronúncia relacionada ao nome Brasil, a pronúncia relacionada ao nome brasileiro, tudo isso, você vai ver que se alguma, pequenas correções numerológicas no nome do Brasil, que hoje é a República Federativa do Brasil, com S, né, algumas correções de letras, de nomes, mudariam a energia do nosso país. E a nomenclatura também de brasileiro atrapalha. Brasileiro é aquela pessoa, né, que o eiro é o que pratica aquilo ali, né, brasileiro, ele pratica um Brasil, ele queima, né, Brasil vem de brasa, ele queima, por isso que é essa questão da Amazônia, né, gente, brasileiro, é um absurdo, mas, enfim, isso aí tem explicação relacionada à língua, relacionada à numerologia e à espiritualidade. E agora vamos com as previsões para os estados do nosso país. Começando pela região sul, Paraná, estabilidade, Santa Catarina, estabilidade, Rio Grande do Sul, estabilidade. Região Centro-Oeste, Distrito Federal, estabilidade, Goiás, queda, Mato Grosso, estabilidade, Mato Grosso do Sul, queda. Região Norte, Acre, queda, Amazonas, estabilidade, Amapá, estabilidade, Pará, estabilidade, Rondônia, estabilidade, Roraima, queda, Tocantins, estabilidade. Região Nordeste, Alagoas, estabilidade, Bahia e Ceará, queda, Maranhão e Paraíba, estabilidade, Pernambuco, queda, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, estabilidade. Região Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, estabilidade, Espírito Santo, queda. Veja uma tendência de queda para o Brasil. Mesmo os que estão em estabilidade, a tendência é de uma leve queda dentro dessa estabilidade. Mas não podemos descuidar e uma nova onda virá sim para o meio do ano, pelo que eu vejo. Então não descuidem, mantenham os cuidados, isolamento, se possível. E se não for possível, máscara, aquela máscara reforçada, só duas camadas não, gente, bota uma camada extra, bota três camadinhas, bota quatro camadinhas de tecido para proteger bem, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp aqui embaixo na descrição do vídeo. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito, eu vejo que tem 30, 40% das pessoas que veem os vídeos e não se inscreve, gente. Se inscreva, ajuda o canal a crescer, eu acho que traga essas previsões, e também eu acredito que eu estou prestando um serviço para as pessoas, trazendo as notícias, os comentários, então por favor, se inscreva, não te custa nada, é só apertar inscrever-se, você vai fazer o seu amigo aqui contente, muito contente com isso, tá bom? Seja membro do canal para receber benefícios exclusivos, curta, comente, compartilhe, ative o sino das notificações para receber novos vídeos, tem vídeos de previsões de política chegando, previsões para amor, técnicas, simpatias, magias, signos, muita coisa bacana por aí, fica atento no nosso canal. Querendo Grimora de Afrodite com magias para a sua vida amorosa, querendo curso de rei que usam em V1, tem um link na descrição desses dois produtos, em breve, novos produtos chegando, novos cursos, novas histórias chegando, novos produtos bem legais chegando para você, coisas que vocês nem imaginam, coisas que vocês nem imaginam mesmo, e querendo escutar de forma gratuita o som da prosperidade, tem um link na descrição, para você atrair a prosperidade para a sua vida, atrair aquele emprego, atrair clientes, você vai ver lá nesse vídeo, clica em cima do link do som da prosperidade, e você vai ver nos comentários, vê os comentários das pessoas, nossa, eu comecei a escutar, começou a chover clientes, a loja não tinha clientes, começou a aparecer, nosso emprego veio, vocês vão ver os relatos das pessoas, eu fico pasmo, eu fico até arrepiado, é impressionante como o som da prosperidade, tem ajudado a melhorar a vida das pessoas, sobretudo nesse momento tão difícil do nosso país, tá bom? Espero que você tenha gostado, um forte abraço para você, que o Deus Apolo nos abençoe sempre com a sua luz, e que toda a egrégora dele relacionada à saúde, nos ajude, nos proteja sempre, que os deuses nos abençoem, um forte abraço para você, e uma excelente semana para todos nós, até a próxima, sábado tem live, em 8 da noite, sexta-feira agora tem previsões para política, amanhã vai ter, você está vendo esse vídeo de quarta-feira, amanhã acho que tem horóscopo do mês de maio, calma aí, tem muita coisa chegando, carta da semana domingo, conselho semanal na segunda-feira, e quarta-feira estaremos aqui novamente com previsões para a pandemia. Forte abraço, que Deus nos abençoe, gratidão, e até a próxima!